Música Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu morava em Curitão, os caçadores lá, eu não gosto de caçar, eu disse ao senhor que eu nunca gostei de caçar, mas eles botavam no embalo, né? Ia, se entusiasmava e caçava, né? É, porque na região aqui, na região aqui, senhor, ele tinha muita caça aqui no meu sítio aqui. Era rica em caça? É, era rica demais, não tinha aquele peba velha dele, tinha demais aqui nesse século. Essa região? É, aqui no meu sítio tem muito serrota, era moradia, né? Aí saiu o carro, o carro Gerardo, foi um. O comedor? O comedor, nós viemos, num jeep de... Manda um abraço para ele aqui, para a família dele. É, um abraço aí, o carro Gerardo, um abração aí para você. Para a esposa dele. Mato Socorro. Ravi. Ravi, o pobre Ravi. O amor dele. Raimundo. Seu Raimundo, um abraço, seu Raimundo. É, que valeu. Para a esposa, aquela galera lá. O pobre Raimundo ficou chorando ontem, porque não achou com quem vem, disse que pensou, ele procurou e o que quiser trazer ele. Isso deu certo, é uma pena, mas a gente vai se encontrar com ele. Aí viemos num jeep de Basílio, mais um jeep, veio até a Bujão. Então, Chico Citton veio com nós, agora era eu, Carlos Gerardo, Antônio Jó e Chico Citton, né? E o nome do outro menino, que era menos conhecido, é, Marcilon. Marcilon. Um rapaz chamado Marcilon. Hum. Aí eu vim mais pra cá, entre lá e Jaeta, naquela mata lá e Jaeta, de lá pra aqui, dá uns seis quilômetros na mata. Hum. Hum. De linha, pra sair daqui, já tinha essa casa. Aí viemos pegando uns pebas por aí, tomamos um café, chegamos lá e pegamos outro, quando nós voltamos, chegamos numa baixinha que tem aqui. Hum. Pequei uma baixinha aí, até aqueci o quebra com uma botija lá. Se ele e os cachorro deram com um peba, que eu nunca no mundo tinha visto daquele jeito, não. E lá veio um ribulistinho tomando uma cambeira. O peba queria clarear de noite, quem já viu? Como uma lagarta de fogo. E era um peba? Sim. Era um peba iluminado. Iluminado. Parecia um vagalume. Parecia. Grande. Tinha que clarear a folha da macambira. E os cachorro jogando? Os cachorro jogando vazio assim, ele dava uma subida pra cima, caiu lá na frente. Aí, Antônio Jó disse, dando a pá no peba. Eu tinha um apelido de Maguila na terra, por um tempo, né? Hum. E era? Dando a pá no peba Maguila, dando a pá, a gente não vai ser feio com o peba verdadeiro. Bateu errado, né? Não acertava, não? Não, acertei não. Aí, tinha uma aroeira, que deve ter hoje ali embaixo, meio pro lado de cima, cavaleira assim. Aí, quando eu bati, o pego saco pra dentro, já repagou. Aí, os cachorro ficam caçando. Desapareceu? Desapareceu. Aí, Antônio Jó disse, vamos parar aqui um pouquinho, que os cachorro vai dar com ele novamente. Eu disse, o que é isso? Aí, ele só foi rindo, deu uma reação muito grande, forte. Em quem? Em tudinho, até eu. E foi. Aí, ele só deu um cochilinho aqui, pegando no sono, outro pegou no sono pra ali. Aí, eu fiquei mais duro, esperto, né? Aí, escurei, deu um cochilinho. Agora, um cochilinho até bom. Sim. Eu acordei com aquele negócio. Quando eu olhei assim, os cachorros deitados junto com nós. Aquele criado de frente. Oxe, que coisa estranha, rapaz. Eu digo, oxe. Diga, Antônio Jó, Antônio Jó, isso o que? Eu digo, rapaz, bora, os cachorros estão aqui. Não achou, não. Eu já fazia um pedaço no bônus, já? Como? Tá ariado, todo mundo ariado. Sabia onde tava. Aqui, bem pertinho. Bem pertinho. Aqui, na beira da estrada ali. Que mistério, rapaz. Há muitos mistérios, rapaz. E aí, esse setor aqui tem um mistério grande. Tem tanta gente já despediu dentro desse mato aqui. Se fica ariado. Ariado. Eu digo, ei, eu nasci e me criei aqui. Eu conheço a terra. Vamos pra cá. Aqui tem uma seca. Antônio Jó disse, é pra tu lá. O outro dizia, é pra ali. Eu digo, você não conhece nada, rapaz. Você nunca veio aqui? Me acompanhe. E deixa comigo. Aí fica teimando. Mas teima o cabariado. Aí chegamos na estrada. Quando chegamos na estrada, eu disse, essa estrada aqui, estamos lá perto de Mansoba. Que é um assentamento de São Luís. Digo, não. Aqui vai lá pra minha casinha velha. Que era uma casinha velha. Aí pegamos teimando. Digo, pô, e bora. Olha a chave da casa aqui. Eu tava com a chave dessa. Essa mesma porra. Tirei o bolso. Aí, bora. Se essa chave não der na fechadura lá, não é a minha casa não. Aí viemos, passemos na... Você ficara ariado. Ariado. Passemos lá na puteirinha. O bom que tinha era eu. Eu conheci o Tepe pelo Leste Terra, né? Vinha, tem outro cocheitinho aqui, passemos. E rapaz, você é doido. E essa casada desse homem aí, vocês vão meter bala em nós. E dá pra essa casinha a minha, danado. Será que tava doido? Só desareado quando tu chegasse na casa. Eu cheguei, tirei a chave. Eu botei na fechadura. Cuidado do tiro, danado. Esse camarada do tiro. Pô. Acontece muito isso com caçador. Rapaz, como é que pode uma coisa daquela? Eu abri a porta. Quando abri a porta, vinha desarear aqui. Aqui, nesse canto. Acenderam o lampião velho, que nesse tempo tinha energia. Hum. Acontece muito isso. Quando ele acendeu a luz, ele disse, Pô, não é a tua casa mesmo rapaz? Que negócio? Mas tava doido. Diga pra você ver. O certo era eu. Aí perdemos a caçada, voltemos. Não perdemos não, que já ia com cinco bichos dentro do saco. Ele levava cinco bichos. De febra, tamanduá, já tinha pegado. Isso faz muito tempo, né? Foi em 95, por aí assim. Não, foi antes. Foi em 94. Foi em 94. Trinta anos. Trinta anos. Em 94 não tinha essa história de perseguição de caça, né? Não tinha a lei que regula, né? É. Aí aconteceu esse negócio aí. Aí mostra que quer caçar o canto na chão, não é com a botija. Será que tem uma botija ali? Eu disse a Roberto, diga pra esse negócio aí, o bicho se sumiu no tronco da arueira. É o lugar da botija. Nem curado tinha. Tinha não. Aí o bicho entrou no chão, sumiu no chão. Aí diga que esse negócio tá ouro, tá botija. É lenda, é lenda do mato. Coisa do mato da natureza. Coisa sobrenatural, é. Tem até a história de que você só consegue pegar a botija se vinha avisar pra você. Se for doada a você, é. Se não for, você pode cavar só a chuparro, né? Diz que é. Como é que o detector encontra? Tu acha que encontra? É, se tiver o metal mesmo. Tu acha que encontra? Encontra, só que também não é muito fácil também não. Então tu também pratica detectorismo? Prato, pratica. Tu também, Roberto? Tu também, Roberto? Eu venho acompanhando. Só que nunca encontrei uma botija não. Não sei. Eu sou a cobaia dele. Eu sou a cobaia dele. Uma vez eu fui com os camaradas que a gente é poço. A gente é poço. A gente foi ali. A gente foi ali. Do caiparriba assim na terra de... Parece que era dos leites. Uma casa grande velha que tinha lá. Aí tinha muito ferro, muita dobradiça armadura demais de ferro, né? Que o detector que acusa tudo é difícil a gente encontrar as coisas, né? Sim, sim. É. Diz o povo que temos que eliminar o ferro. Sim, sim. Ele é especializado para uma determinada metal, né? Tem detector que diz que o que você está achando é caro. Uma tecnologia mais avançada, né? E essas assim são muito caro. Aí... Eu sei que eu fui já. Mas eles lá que... Tinha falado lá com o rapaz da casa. Hum. E ele disse, não pode ir olhar. Se tiver alguma coisa lá pode tirar. Aí foi... A gente foi, né? Passei a máquina lá pelo um bocado de canto, o aparelho. E na sala, numa parede assim perto de um quarto, a máquina acusou lá. Aí já estava encabulado de um detector que usava muito ferro, né? Disse, não é essas dobradiças que a máquina estava acusando. Digo, é não, rapaz. Aí teimado, teimado. Então tá bom. Então vamos embora. Aí desistindo. O barulho é diferente, né Moacir? Dependendo do material, o barulho muda. Fica mais alto, mais alto. É quase a mesma coisa. Aí eu sei que a gente veio embora. Quando foi com um tempo, passou um pouco. Passou pouco tempo. Acho que foi bem isso. Foi nem um ano. Aí ele um dia chegou e disse, mas Moacir, eu nem te digo uma coisa. Diga assim mesmo. Ele disse, naquele canto que tu dissesse que a máquina estava acusando. O cabo arrancou um caixão cheio de ouro. É. Aí eu disse, bem empregado. Eu queria cavar, vocês não quiserem? Tá, vem. Quando não é para ser para a pessoa, né? É verdade. Agora, já que nós estamos no assunto de botija, eu nunca vi alguém dizer que eu arranquei uma botija. Nunca vi não. Você já viu? Eu já vi dizendo que eu arranquei. A gente já viu falar. Fulano arrancou, ciclano arrancou. Pronto. Bom, nunca vi o caseiro arranquei. Eu não arranquei. Tu já ouviu isso falar? Ninguém arrancou. Diz que não diz não, né? Disseram aí, por aí afora, que eu arranquei uma botija. Foi? Até para o Rio de Janeiro. E foi? Você relata aí. Será que não foi de gato? Deve ter sido. Agora, ali no sombrei, eu tenho certeza. Eu relato que eu e esse rapaz aqui, foi para mostrar, viu? E escutei na aldemã. Era assim. A do carro? Do carro? Do barulho? Da moeda que não achei. Da moeda, sim, sim. Ele num canto assim, passando na maiva e eu quieto. Lá num canto. Tem uma maiva, Suelinha. Pira a altura da maiva. Hum. Aí eu fiquei lá num canto. Escuro. Mas veio o Tetel. Deu uma lápada aqui no meu braço. Deu uma lápada aqui no meu braço. Deu de noite era? Deu de noite era? Deu de noite. Eu achei o carro procuro de noite também. Não sei. Fiz mal. Quem rouba, quem vai lá atrás de botinha vai roubando. E Tetel, e Tetel voa de noite? Não, não sei. Boa. Boa. Mas deu uma lá, deu uma pancada no meu braço aqui. Chega lá, foi assim. Aí levantou duas coisas assim. Era uma zoeira, não era? Chega aí, chega aí, chega aí. Você gritando assim. Chega aqui. Isso que eu ia dizer. Chega aqui, rapaz. E se Tetel tava ruim, eu disse. Não. Ele vinha. Eu escutei a zoada. Eu falei. Pá. No meu braço. Aí bateu rotando. Aí foi uma zoadinha filhinha que ele fez. Aí eu fiquei lá no canto. Parado. Aí o mocinho chegou, disse. Passa a máquina. Eu foquei assim. Passa a máquina. Quando passou, acusou. Diz. Oxê. Tem um negócio aqui. Você deu um prego. Foi. Um grão. Era perto de uma casa? Era. Numa tapera ré que tinha ali. Aí ele foi com uma máquina que passou. Ele disse. É aqui. Apitou aqui que cantou. Aí eu fui. Cavei. Um buraquinho assim. Não foi. Tirei a máquina. Passa a máquina. Passou. Não deu nada. Diz. É aqui. Passa a máquina na terra. Quando passou, acusou. Aí eu peguei a terra. Fiquei peneirando assim. Passando a máquina. Aí quando teve uma que eu passei. Passou a máquina. Acusou. Aí eu fui tirando a terra. Tem uma moedinha. Tem uma moedinha. Uma moeda. Uma moeda. Uma antiga. Uma antiga. Que só a febre do rato. Era bem fininha. Amarelinha. Era bronze. Ou era bronze. Não sei o que não. Ele estica para tu. Eu digo. Não. Fica para você. Que já gastasse a bateria da rato. E como é. Tem um ritual né. Para arrancar boteja. Quando você é avisado. E como é o ritual. Como é o ritual. Mas já ouvi falar. Já ouvi falar. Com a vela. Seu Hélio me contou. Acho que foi seu Hélio. Alguém já me contou. Enquanto o ritual. É. Tem um ritual sim. Tem? Tem história de uma água benta. Tem vela. Tem rosário. Tem que rezar. Tem que rezar. A vela tem que manter a cena né. É todo um ritual. É. Segundo as pessoas que. É o seguinte. Está dando o que o senhor vai dizendo? Eu não sei. Mas o pessoal. Quando ganha a boteja. É sempre a água benta. O que que ele tem que fazer? O que tem que fazer? Ah é verdade. Tem que fazer. Ah ah. Ela vem mandar rezar. A Maria. Pai nosso. Diz o local. É. Se for para outra pessoa ir com ele. Diz que é né. É. Exatamente. Se for para ir sozinha. A minha mãe. É. A minha mãe quando era. Solteira. Ela era noiva do meu pai. Hum. Ela ganhou a boteja. Foi. Foi. Na época. Aqui nessa região. Todo mundo trabalhava. Homem. Mulher. Toda qualidade né. É. E os trabalhos era. Põe algodão. Era limpar mato. Era essas coisas. Era o serviço salido da roça. E o meu avô. Eles foram. Eles foram aqui. Para um lugar chamado. Santa Luzia. Para um algodão. Lá na terra de um povo. Parece que dos caminhos. Aí. Ia o pai. O pai da minha mãe. Minha mãe era a mais velha. Eu sei que uns três. Bem uns três. Tinha uma irmã do meu pai. Junto. É que era uma turma. Era bem uns seis pessoas. Foram apanhar esse algodão dessa pessoa né. E tinha um rio. Do lado de baixo tinha uma casinha né. De taipa. Porque naquele tempo as casinhas sempre eram de taipa né. Era era. E do outro lado do rio. Do lado de cima tinha uma casa grande. Essa era de tijolo. Minha mãe dizia que o batente da casa era bem alto assim. Aí. Uma. Uma. Uma noite e ela disse que veio. Uma. Uma alma. Chega do jeito que uma pessoa né. Aí ela disse que essa alma veio e deu essa botija a ela. Ela ficou calada. Não disse nada. Veio três semanas. Três sexta-feira. Três vezes. Aí na terceira sexta-feira. Ela disse que não dormia um sono. Quando ia dormindo. A alma encostava. Encostava e não sei se batia nela. Acho que batia né. Que ela acordava né. Hum. Aí eu sei que ela disse quando foi já madrugada. Aí ela. O. Padrinho Pedro. Ela chamava Padrinho Pedro. Era o. Pai do meu pai. Tava lá também. Tava lá também. Aí. Eu sei que. Quando ela se. Aperreava aí. Gritava por ele. Para acender a luz. Aí disse. Quem é Maria. Não sei não. Tem uma pessoa aqui dentro de casa. Mas ela não. Ela sabia o que era. Mas não queria. Mas não dizia né. Não queria dizer sim. Aí quando foi já de madrugada. Ela disse que com sono medonho sem dormir. Aí foi. Só que. Não. Não. Não lembro. Nunca perguntei a ela. Se. Se a alma disse algumas instruções né. Sim. Para quando fosse arrancar. Uhum. Aí eu sei que. Ela disse. Já de madrugada. Ela disse. Já de madrugada. Eu não quero mais seu botijo não. Pode der a outra pessoa. Hum. Não sabia requerer não. Era? Sabe que não. Aí. Diz que ela desapareceu. Aí também. A mamãe não viu ela mais nunca na vida não. Que você dizer que não quer mais. E pronto. Aí ela não. Ela não veio mais não. Não veio mais não. Aí no outro dia. Minha mãe chamou. A prima dela. Que era irmã do meu pai né. Hum. Contou a história a ela. E chamou para olhar. Lá na casa grande. Se era do jeito que ela tinha visto. No sonho. Que a alma tinha mostrado né. Hum. Aí. Que a alma disse a ela. Disse. Olha a casa tem um laxão. Começa na sala. Na sala. Até na sala de janta. Aí tinha uma janela do lado de cima. Aí. Ah. Disse. Igual com a janela. Você tira. Um tijolo. Tem dois tijolos diferentes. Você tira os dois tijolos. Está debaixo dos dois tijolos. Estava fácil demais. Estava fácil. Aí disse. Você pode pedir ao pessoal. Que sair de casa. Para você arrancar. Aí. E. Tinha dado toda a instrução né. Aí eu sei que ela disse que não queria mais. Aí não foi. Aí quando foi uma certa hora. Aí ela foi. Mas a minha. Mas a prima dela lá. Disse. Vamos olhar. Aí. Disse que foi olhar. Disse que era do mesmo jeito. Exatamente como ela disse. Foi. Aí ela encostou na janela. Para pedir água. Que era para ver né. Sim. Aí da janela mesmo dava para ver. Os tijolos. Diferente tudo. Hum. Aí ela disse que viu tudo direitinho. Aí. Mãe. Porque assim ela não foi arrancar. Ela disse. Eu disse que não queria. Não podia ir arrancar. É. Rejeitou né. Ela perdeu o direito de. Ele disse. Pode dar outra pessoa que eu não quero mais não. Ei. Vai. Esse negócio de requerer. Hum. Não é todo mundo que sabe recriar mas não. Não. Eu não sei não. Sabe não. Eu também não sei não. Mas eu vinha. Nós trabalhamos em uma empresa lá em. Em. Na Floresta. Aí nós fomos receber. O tempo de casa lá em Santa Cruz. Hum. Quando nós vinhavamos cheia de gente. Todo mundo contando piada. Agora é piada. Conversa de piada. Mas depois dá certo. É verdadeiro. Aí eu calado. Desconfiado. Desconfiado. Com fome. Aí. Lá na minha terra. Tinha um cidadão. Com o nome de Candu. E era a família aqui de Sossil. Por causa de gente. Era a família toda. É. Aí. Disse. O que foi? Disse. Um parente. Houve uma equipe muito forte. Aí. Lá vai. O velho achava que ia morrer. Disse. Tereza. Me perdoe. Que eu fui falsa a você. Aí. Ela disse. Tá perdoado. E você me perdoa também? Quando eu perdoe. Passou. Passou a equipe. Aí. O homem disse. Ei. Tereza. Agora você vai contar. A história. Conta. Quantas vezes você foi falsa a eu. Aí. Disse. A gente. O machado. Pegaram o machado. E foram lá para o mar. Tinha um emburana. Uma grande. Os velhos. Era um monte de emburana. Pucca. Cheia de castanha. Até o tempo. O derramo aqui. O derramo. Oito de castanha. E disse. E a caixanha era essa? Tereza. Olha meu filho. Cada uma vez que eu fui falsa a você. Tava uma castanha aqui. Rapaz. Será que era castanha? Pensei. Vamos torrar. Vamos torrar. Aí torraram a castanha. Para não perder de tudo. Vamos torrar as castanhas. Eu aprendi que era o filho dele que contava a nós rapaz. O Cava estava contando. O Cava contava a você. O filho. O filho. Que era necambu. Que era encapitado. Só a mulher. É filho da mulher. Ele mesmo contava. Ele contava a nós aqui. Aí. Derramou a castanha. Torraram. Pizaram. Deu cu de medo de fuba. Pizaram. O senhor Elia era castanha demais. O senhor Elia. Pelo amor de Deus. Aí era moreno. Eu conheci ele muito. Moreno era moreno. Meu amigo. Era castanha demais. Era castanha. Ele disse. Tereza. Ele falava bem macio. Tereza. Eu só não vou lhe deixar Tereza. Porque eu gosto muito de fuba de castanha. Mas ele não te aponta. Aí o cara disse. Meu Deus. O motorista disse. Ei. Galega e cachorro da molesta. Para mentir. Foi uma mentira. A maior coisa já havia na minha vida. E o moreno disse. Ei. Não é mentira dele não. Era meu bisavô. Eu nem sabia que o carro estava perto. Eu disse. Pedro. Pelo amor de Deus. Eu não sabia que o senhor era da família não. Eu achava que eu estava no fim do mundo rapaz. Eu disse. Não. Eu sou bisneto dele. Ele afirmou a história. Começou. Começou. E não contou a história. Como é que é que era. Sim. Aí uma era outra. Aí ele era matuto. Ele ia para o brejo. Ele tinha uma tropa de burro. Ele ia para o brejo. Aí quando foi. Diz. Tereza. A mãe. Eu vou para o brejo. Essa foi da riqueira. Aí. Essa aí. Aí. Ele quando. Saia de casa. Ela pegava um curré. E botava na porta. Hum. Quando botava na porta. O cara sabia que não tinha. Não estava né. Sim. Era a senha. Era a senha. Era a senha. Era a senha. O limbo achar. Hum. Aí saia né. O rei chegou em tal canto. E disse. Eu não vou hoje não. Vou voltar. Aí voltou. Da noite. Aquele tempo. Não tinha nada de luz né. Hum. Aí. Ainda hoje. Tem a tapera. Nem. Embaú. Aí. A velha. Botou a janta para ele. Não foi que. Não. Cando. Disse. Não. Minha filha. Muito tarde da noite. Tinha chegado no brejo. Tarde de maio. Vou devolver mais de madrugada. Aí. Quando foi a boca da noite. Jantar. 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 Naquele tempo. Tem uma mulher que trabalhou para lá. Diz que ele está escutando. Mas é para os ouvidos da ré. Diz que ele tinha tirado o p***. Diz que Candor era uma raima. É. Requeira. Se ele requeresse sabia. Eu sei. O bom da casa estava em casa né. É sim. Isso não é requer a raima não. Você requer a Candor. Só quem pode requerer é você. Ela requer não ia. Valeu de nada. Que ele não falava né. Ia pegar. É. Não Candor. Quem pode requerer é você. Eu já estou com uma língua drogando na boca. Amanhã eu creio. Assombrado. Que era a raima né. E se eu ver. Sim. Aí. Ele disse. Põe. Eu vou ver se vale. Vou requerer por você. Aima bendita. Vai para o reino da glória. Quando está em casa. Me lembrei de por agora. Aí a raima se mandou. Ah Tereza. Eu nunca sabia dessa oração. Isso aí é sabendo. Ai. 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 Então se requerer a raima é assim. É. Ai. É assim. É pai. Ele era muito engraçado sabe. Eu. Sempre andava aqui para ali para pular. Comprar alguns jardins. Comprar uma criação. Eu matava porto. Bode. Aí sempre passava na casa dele. Como era o nome dele? É Alfonso Borges. Ele morava aqui na. Na. Na Santa Rita ali. Aí. Quando foi um dia. Eu cheguei lá. Ele disse. Não vai. Fala. Aí. Ele disse. Márcio. Não não. Joaninha. Não tem um. Tá servando o porto para vender. E eu já disseram que é para vender a você. Aí eu disse. Tá servo. Você compra. Aí. Ficou. Quando foi depois. Eu passei lá. Com as três semanas. Sempre passava. Mas com as três semanas para frente. Ele e o pai. Eu passei lá. Entrei. Eu sempre entrava. Para ficar escutando ele conversar. E ele gostava de conversar muito. Quem dava ouvido as conversas dele. Ele achava bom. Ele achava bom. Quem dava atenção a ele. Entendeu. Aí. Aí. Foi. Disse. Nossa. Eu já falei para o Joaninha. Ela. Já disse que. O porco já está bom de vender. Hum. Eu disse. Tá bom. Agora. Quer que eu olhe o porco agora. Ou eu vende. Não. Ventadinha. Pronto. Aí eu. Aí eu fui né. Comprar o porco. Aí. Quando eu disse. Ventadinha. Aí quando eu ia saindo. Ele chegou. Perto. Deu assim. Aí eu disse. O porco. Vamos dizer o preço de você comprar o porco. Hum. Eu achei. Poxa. Ele orientou tudo. Foi. O porco valia. Na época. O porco valia. Acho que uns 90 reais. No início do real. Hum. Aí. Eu disse. Tá certo. Poxa. Ele disse. Olha. Você só. Não bota mais de 60 reais. No porco. Eu disse. Por que. É porque. Não vale. Ele disse. Vale. Mas é porque você tem que ganhar o seu. E foi. Quer dizer que ele tava conspirando contra a mulher pra ajudar tu. Aí eu fui. Aí no dia. Essa foi boa. Aí no dia que eu fui comprar o porco. Hum. Eu cheguei lá. E ele tornou. Repetir a. Sem ela veio. Sim. É. E só. Não bota mais do que 60 não. Eu disse. Tá bom. Aí. Eu sei que eu fui. Olhei o porco. Perguntei o preço. Ela disse o preço. Né. Mas ela disse o preço que valia. Eu disse. Dona Janinha. Não dá pra eu comprar não. Eu já tinha a ordem dele pra ela não botar mais. Hum. Não sei. Só obedecesse a ele. É. Eu digo. Eu tenho que escutar ele. Ele ficou com raiva. Aí eu disse. Não. 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 Não dá pra eu comprar o porco não. Tá caro. Aí ela disse. Bota o preço. Aí ele foi e ajudou. Disse. Não. Você bota o preço. Combinado com tu já? É. Aí eu disse. Dona Janinha. A senhora não rende o porco por 55 não. Que era pra depois botar os 60. Pra fechar os 60. É. Aí ela. Não. Tá barato demais. Aí o senhor Afonso. Não Janinha. Eu não sei não. Mas ele já botou o pé. Já botou o dinheiro de comprar o porco. Eu sei que eu botei os 60. E ele mandou ela vender. Ela me vendeu. Vai pro porco mais crescido. Oi. Combinado com o resto. Eu ganhei outro tanto do dinheiro. Sim. Outro tanto a mais. É um pesado. Ele fez isso pra ajudar. Tu era o teu amigo mesmo. Era rapaz. Agora eu chegava lá. Contando a história. E eu rindo. Porque eu sou o beijo pra ele. Sim. Aí ele. Achou bom demais. Então aqui finalizando esse vídeo. Eu quero lhe agradecer. Por você. Me agradecer. Dei a boa vontade de vir aqui. Contar essas histórias. E foi um prazer. Viu. Conhecer você. É justamente. E eu estou contando essas histórias que eu contei aqui. Sim. Eu contei a verdade. Tudo que eu lhe contei. Foi. Eu vi. Muito bem. Então. Não é história de vir dizer não. É isso. Só as histórias que eu contei. Que aconteceu com meu pai. Que não fui eu que vi. Que foi seu pai que contou a você. Mas ele também. Contava e ele era como eu. Só contava a velha. É. Talvez fosse mais. Mais rígido. É. Talvez fosse mais que ele. Então muito obrigado meu amigo. Muito obrigado mesmo. Viu. Valeu. Valeu. a gente fazendo café. Fazendo almoço. Para nós. Banquete. A galera aí toda. Agradecer. Dizer que foi um dia muito produtivo. Uma manhã muito produtiva. Um momento feliz. Em que a gente se reúne. Se conta histórias da comunidade. Se conta. História do povo. E manda para o mundo. Conhecer essas histórias. Isso é muito relevante. Isso faz parte da nossa cultura né. É. Então muito obrigado pessoal. A gente que agradece. A gente que agradece. O senhor sair da sua residência. Tão longe para vir para aqui. Para nossa humilde residência. A gente agradece muito. E é sempre um prazer receber o senhor. Ok. Muito obrigado. Quando quiserem vir. E te obrigada. Agora já vem só não já? Eu acho que agora já vem só.